Nada a perder, a cinebiografia do Bispo Edir Macedo já é o filme com a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. O filme superou a marca de mais de 11 milhões de ingressos vendidos no país. Uma produção impecável, atuações elogiadas pela crítica especializada, um roteiro de alto nível e uma história de vida marcante. Esse conjunto resultou no maior sucesso do cinema nacional. Após 38 dias em cartaz, Nada a Perder alcançou o topo do ranking de bilheteria. Segundo a multinacional Rintrack, que mede os resultados da indústria do entretenimento em todo o mundo, a cinebiografia vendeu mais de 11 milhões e 400 mil ingressos. Superou os 10 mandamentos, outro sucesso do mesmo diretor. E deixou para trás o filme policial Tropa de Elite 2, além de Dona Flor e seus dois maridos, baseado num clássico da literatura nacional. Os números de Nada a Perder impressionam não só quando comparados ao cinema nacional. O filme teve a maior bilheteria do ranking geral de 2018, quando entram todas as estreias, inclusive as internacionais. Está à frente de sucessos como Vingadores, Guerra Infinita e Pantera Negra. A superprodução tem no papel principal o ator Petrônio Gontijo. A direção é de Alexandre Avancini. Quem assina o roteiro é o norte-americano Stephen Lindsay. E mesmo de Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere. As gravações de Nada a Perder duraram nove semanas em mais de 100 locações. Uma produção com mais de 100 atores e 6 mil figurantes, que trabalharam em intensas cenas de ação e na reconstituição de época que retrata o Brasil nos anos 60, 70, 80 e 90. O projeto Cinema Solidário leva o longa a todas as regiões do país. Já rodou mais de 81 mil quilômetros e visitou 348 cidades. São 18 estados e suas 18 capitais. Com isso, já beneficiou 452 mil pessoas que, sem o projeto, não teriam como ir ao cinema. Nada a perder chega a lugares isolados. Com a ajuda de um grupo que realiza ações humanitárias em locais de difícil acesso, o longa foi exibido para comunidades ribeirinhas do Amazonas. O barco foi transformado em uma sala de cinema no meio do Rio Negro e com dois telões. O cinema mais perto daqui fica a pelo menos duas horas de viagem. Os índios de uma tribo da Amazônia, isolados no alto do Rio Negro, também assistiram a nada a perder. Foi a primeira vez na história que os indígenas da etnia tuyuca viram um sucesso dos cinemas dentro da própria tribo. Os curumis comeram pipoca e se divertiram. Ele, o chupajé, está dizendo que ele vai assistir a primeira vez, que você chama cinema. Nós estamos muito felizes aqui. Na Bahia, o ônibus que leva ao cinema solidário percorreu sete horas de estrada, de Salvador até Irecê, no interior do estado. Um pedaço de Brasil seco e com pouca estrutura. Lá, há 18 anos, funciona o projeto Canaã, que leva educação gratuita a cerca de 600 crianças e adolescentes. Duas mil pessoas puderam, então, conhecer a história de vida do Bispo Edir Macedo, homem que, inclusive, idealizou todo o projeto Nova Canaã. Eu achei muito bom, muito mesmo. Uma sensação nova para mim, porque eu nunca tinha ido no cinema, nem eu, nem os meus filhos, né? E tivesse oportunidade, foi muito bom. Ainda na Bahia, um outro evento surpreendeu pela quantidade de público. Foi na ilha de Itaparica, onde eram esperadas 1.500 pessoas nesta praça. Apareceram mais de 8 mil espectadores. O cinema solidário também chega a presídios e lota estádios. Em Formosa, Goiás, caravanas vindas de várias cidades se reuniram numa sessão ao ar livre. 5 mil pessoas participaram. No estádio Diogão, foi montada uma mega estrutura com quatro telões de LED e um sistema de som para ambientes abertos. No Distrito Federal, teve sessão de cinema no Paranoá Parque, para quase 6 mil pessoas. Os espectadores não tiravam os olhos da tela. Todos concentrados, sem perder uma imagem sequer. Um grande público também no estádio do Gama. 7 mil pessoas que viram nada a perder em dois telões. Muita gente não tem condições de assistir no cinema, né? Então, promover um filme desse no estádio é maravilhoso. Só pelo começo já dá para ver que esse filme vai ser tremendo. O cinema solidário chegou a detentos de 112 presídios do país e também aos adolescentes da Fundação Casa de São Paulo. Telões montados em pátios e salas dentro das penitenciárias garantiram o acesso desse público aos cinemas. O sucesso que se espalha pelo Brasil já começa a ser sentido no exterior. Nada a perder é o filme nacional com a maior distribuição internacional de todos os tempos. O longa já está em cartaz na Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Peru, no Japão e em mais sete países da América Central. Amanhã, estreia no México. No dia 11, será a vez dos Estados Unidos. E no dia 17, entrará em cartaz no Reino Unido. Ao todo, serão 80 países. O sucesso do cinema brasileiro que está sendo reproduzido em diversos idiomas Te estás metendo com gente muito poderosa, Edir. E identidades culturais pelo mundo. Nada a perder já fez história. E para ter acesso ao conteúdo exclusivo de Nada a Perder, você pode baixar o aplicativo do filme. É bem simples. Basta um celular com internet. Aí é só entrar no site appnadaaperder.com.br Se você usa o sistema Android, clique em Google Play. Se você for Apple, é só clicar em App Store. O download é rápido e sem complicação e você terá todas as informações sobre o filme.